A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não é uma coda, porque o que ele leva é a minha gente. E Halia nos mandou na sua coluna até a próxima. Quem você sabe o que ela deixa lá para amanhã? Você vai dizer do que é uma coda para amanhã? Nem uma coda que ela deixa ao vivo. Como é que é que é que é que ela fica? Rias? O que é que é que você tem? Rias não se eu faço. Você vai ver como isso aqui. Oh, não? Mas dela até olhando. Você tem o conhecimento? Você tem que comer tudo bem? Você tem que comer tudo bem bem? Vamos comer um de um... O que ela vai comer? Homem, é uma pessoa que tinha visto assim? Quem disse isso? Que isso? Akaç! Akaç, não é meu nome? Michael, não tem meu nome. O que? Não é o nome? Tudo bem? Tudo bem, não está mudando. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Galera, Dôhano, é uma vida arquitada na igreja com Michael ou Jackson. Tinha quando ela está? Você disse assim a sua própria vida. Você pode se perguntar com você. Você. Eu estou uma mulher. Não, não! Se não só me derrubar, não me derrubar! Não, não me derrubar! Não, não me derrubar, não me derrubar! Oi! Ei, ele não está falando! Música O que eu disse a esse? E então, vamos lá. O que é? Isso foi todo. Um ano passado, o povo disse que não conseguisse ajudar a gente a gente com o ISIS. Não conseguisse voltar a gente. O povo disse que não conseguisse voltar a gente. Não conseguisse voltar ao final. O que fazer? O que você está fazendo? Começando a gente. Então, você não quer dizer que estamos vivendo. Já sabe o que você quer dizer? Eu não tenho nada. A galera, ela ainda tem um coração. Você não tem alguma coisa? E você não tem? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho muita coisa no trabalho antes. Eu não tenho nada, não tenho nada, vocês ficaram inscrito? Eu não tenho nada. A CIDADE NO BRASIL Se você não sabe, eu vou fazer isso. O que é isso? Eu vou fazer isso. Agora, eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer isso. Mas agora, eu vou fazer isso. Se você não está na minha rua, você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é isso? Onde está? Onde está? Ele tem um lugar para fazer um lugar de trabalho. Não é isso? Onde está? 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 Não, 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 não. ... ... ... ... ... Eu quero citar duas vezes. Quantos lébysha são? Outdoor me tem que gastar, casos de sujeição. Essa foi a sua служidade? Não, nós nunca mais conhecimentos com tanta dúvida. Nos dias muitos lésam. Então, você já achou muito trabalho. Então, você não tem que gastar, não tem que gastar, não me dá. O que eu queria imaginar, você já vai gastar lá. Se não conseguir a sua vida, não conseguir a sua vida. Quando o Bepshadu se derrubou, você não conseguirá. Eu não consegui fazer isso. Bepshadu já fez isso, porque a gente tem que ter muito tempo. A gente pode ter um trabalho para fazer uma coisa que não conseguimos. Mas a gente pode ter um trabalho para fazer um trabalho. A gente está no dia. O que é isso? O que é isso? O que você quer? Qual é? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Maze! Não, você está aqui! Você não tem que falar de nós. Você não tem que falar de nós. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ok, vamos... Você não tem que falar de nós. Não, 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 não. Você vai dar uma olhada. Não, eu vou dar uma olhada. Eu não vou dar uma olhada. Agora, eu vou dar uma olhada. . Santu! . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou um dos carros, mas a gente tem um número de número. Não é isso? Sim, eu estava fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você vai fazer isso? Não, não. Estaba bem pintar esta na Cilausia com cerca os restaurantes. Aí quem está? Aqui se eu pertraçou que você não está conseguindo começar. A motorcycle dizia que se estaçou por som, ele se desempleDO... kamu o que exames estavam a pedir? ein興os agora? O cara está aqui. 들ado um nesse composto? A questão é que são mais passada. Aellen-se, a estratégia tem que合ava, Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,